Fala, gurizada! Aqui o Mangada8 na sua tela e hoje vamos falar dos jogadores brasileiros que jogaram no Real Madrid. Mas antes, galera, convido a vocês a se inscrever no meu canal, deixar aquele like maroto, curta, comentem e compartilhe o vídeo com todo mundo aí, pessoal. Beleza? Vamos falar dos jogadores brasileiros que jogaram no Real Madrid. Começando lá atrás, né? O Evaristo de Macedo, né? Jogou no Real Madrid, pessoal. Isso mesmo, ele foi do Barcelona, do Barcelona ele se transferiu para o Real Madrid. Ele fez igual o Figo, né? Que jogava no Barcelona e depois foi para o Real Madrid. E o Evaristo de Macedo teve poucas oportunidades na seleção brasileira. Temos também o Didi. Isso mesmo, jogador histórico do Botafogo, do Fluminense. Ele também jogou no Real Madrid. Mas só passar de no Real Madrid, galera, não foi muito boa não, né? Ele acabou brigando com o Puskas lá no Real Madrid. Temos também, pessoal, o jogador Ricardo Rocha, o zagueiro. Isso mesmo, o Ricardo Rocha, o tetracampeão brasileiro aí, pessoal, jogou no Real Madrid no início dos anos 90. Temos também, aí pelos anos 90, pessoal, temos o Sávio, né? O Sávio, isso mesmo, jogador do Flamengo. Surgiu como uma grande promessa aí no Flamengo. O Sávio que jogou no Zaragoza e jogou no Real Madrid, né? Ele acabou ganhando o Champions League no Real Madrid, o Sávio, ficando no banco. Mas o Sávio era um grande jogador aí, pessoal. Flávio Conceição, o volante Flávio Conceição, que jogava muito. Flávio Conceição era um grande volante, jogou no Real Madrid, pessoal. Flávio Conceição. Zé Roberto, isso mesmo, Zé da Vila, né? Zé Roberto que jogou no Bayern de Munique, Leverkusen. Jogou no Santos, né? Palmeiras. Jogou no Real Madrid, mas ficou por pouco tempo, pessoal. Temos o zagueiro Júlio César. Isso mesmo, pessoal, Júlio César. Um zagueiro que poucos conhecem, que depois acabou naturalizando o espanhol. Jogou também no Real Madrid, pessoal. Jogou no Olympiacos, né? E temos também, pessoal, o Ronaldo Fenômeno. Não podemos esquecer do grande Ronaldo. Jogou no Real Madrid, Ronaldo Fenômeno. Fiz aquele jogaço contra o Manchester em Bull Trafford. Temos também, né, nesse período do Ronaldo, temos o Roberto Carlos. Não podemos esquecer do Roberto Carlos, lateral esquerdo, histórico do Real Madrid. Dez anos de Real Madrid. Ganhou tudo, né? Está entre os maiores jogadores do Real Madrid. Já pegando o gancho de lateral esquerdo, temos o Marcelo também, que fez história no Real Madrid. E até hoje está no Real Madrid, né? Fez história jogando ao lado do Cristiano Ronaldo, né? Com o Modric, Coroz, dentre outros grandes jogadores aí, pessoal. Agora eu vou pular para a lateral direita. Temos o Cicinho, né? Que jogou muito no São Paulo e depois se transferiu para o Real Madrid, né? Ele veio com a missão de tomar o lugar do Michel Salgado. Michel Salgado era um lateral direito muito ruim. Aqui eu vou citar outro lateral direito muito ruim, né? Brasileiro que jogou no Real Madrid, que é o Danilo. O Danilo jogou no Real Madrid, que não tinha pelos liga. Ganhou também muitas coisas no Real Madrid aí, pessoal. Voltando para mais um volante, o Emerson. Isso mesmo, o Emerson, brasileiro, jogou no Real Madrid, pessoal. Acho que foi por causa do Capelo, né? Por onde o Capelo ia, o Emerson também ia atrás. O Pablo, pessoal. Isso mesmo, o Pablo do São Paulo, né? Que a torcida do São Paulo não quer ver ele lá, nem... A torcida do São Paulo odeia o Pablo, né, galera? Convenhamos também. O Pablo jogou no Real Madrid, pessoal. Acredita se quiser. O Pablo jogou no Real Madrid. Temos também, pessoal, o Reynier. Isso mesmo, atualmente é o Reynier. Jogou no Real Madrid, acabou... Ele está sendo emprestado, né? Ele está no Borussia. Acho que deve voltar para o Real Madrid, porque o Borussia não quer ficar com ele, não. Atualmente temos o Rodrigo, do Santos. Vinícius Júnior. O zagueiro Edra Militão. São os jogadores brasileiros que estão no Real Madrid. Aí temos uma passagem apagada do Kaká. O Kaká jogou no Real Madrid. Não foi bem aí no Real Madrid, galera. O Kaká... Também se machucava muito, né? Chegou a peso de ouro no Real Madrid. Chegou no período do Cristiano Ronaldo. O Kaká não conseguiu ter um bom desempenho no Real Madrid, pessoal. E aí, pessoal? Vocês lembram de mais algum jogador brasileiro que jogou no Real Madrid, pessoal. Além desses que eu citei. Citei muitos jogadores brasileiros, né? Deve ter mais outros jogadores brasileiros aí que eu devo ter acabado esquecido aí, pessoal. Ah! Lembrei de um aí, ó. Está vendo? Antes de finalizar, lembrei de um jogador brasileiro. Júlio Batista. Não podemos esquecer do Júlio Batista. Júlio Batista que jogou muito no Sevilha. Daí acabou se transferindo para o Real Madrid. Também o Júlio Batista não conseguiu ter um bom desempenho aí, pessoal. Acabou sendo prestado para o Arsenal, né? Acho que chegou na Roma também o Júlio Batista. Lembrei de outro aí também, pessoal. Lucas Silva. Do Cruzeiro. Teve um bom desempenho aí no Cruzeiro lá. Campeão brasileiro de 2013, né? 2014. Depois eles transferiram para o Real Madrid. Mais um Real Madrid. Lucas Silva. Ó. Só a ladeira abaixo. Hoje joga no Grêmio. Mas o Lucas Silva é um bom jogador. E aí, pessoal? Lembra de mais um jogador brasileiro que jogou no Real Madrid? Além desses que eu citei? Comentem aí, pessoal. Ah, e não se esqueça. Se inscreva no canal. Ative o sininho de notificações. Curta e comenta. Compartilha o vídeo com todo mundo, pessoal. Beleza? Abraços a todos. Até o próximo vídeo. E aí, pessoal.